Vamos jantar juntos e eu prometo que você não vai se arrepender. Eu espero você às oito. Está bem, pode preparar o seu jantar especial. Às oito eu estarei lá. E venha preparado. Nós temos muitas coisas pra botar em dia. Como vai, Tia Fausta? Recebeu as minhas flores? Você, como sempre, muito atenciosa. Ah, imagina, Tia Fausta. A senhora que foi maravilhosa, a festa estava linda. Você ficou feliz? Muito contente. Então, até logo. Até logo. E você não se espante só porque as pessoas mudam de tática. Ai, papai, eu fico tão contente de ver que vocês estão se dando bem. Não é bem melhor assim? Você chama isso se dá bem. Parece até que você não conhece sua Tia Fausta. Ah, não seja tão dura com ela não. Ela está tentando, pelo menos. Será? Álvaro, senta um pouquinho comigo pra gente conversar, vim. Filhinha, tem que ser agora. É que eu gostaria de ficar um pouco sozinho. Tem que pensar uma série de coisas. Está bem. Você vai jantar com a Tia Fausta? Ah, estava ouvindo a conversa? Não, foi sem querer. Está bem. É, papai, realmente eu estava precisando conversar. É uma coisa muito importante pra mim e pra você. Mas deixa. Você tem razão. Acho que agora não é hora, não. Depois a gente conversa. Se engana quem pensa que eu sou contra a Juscelino. Não sou, não. Nem contra a Brasília. Não é o que parece. Eu sou contra quem tira proveito dessa situação. Meu Deus, vocês vão discutir sobre política? Não acha que já foi muito longe com as suas insinuações? Pois eu gostaria de ir muito mais fundo ainda. Não acha que está prejudicando sua carreira com essas besteiras? Então o senhor acha que é besteira enfiar no bolso o dinheiro do povo? Já não basta aquele artigo infanto-juvenil que publicou? Artigo? Ou você acha que enganou alguém com aquele nome fajuto de Joaquim Couve-Flor? Olha aqui, mocinho. Vamos deixar tudo bem claro. Cada macaco no seu galho. No próximo passo que der, vai ter que arcar com as consequências. Eu espero estar sendo bem claro. Claro demais, para o meu gosto. Mas o senhor não perde por esperado. Porque eu não aceito ameaças. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Isso não vai ficar assim. Cristina. Eu vou com você. Parreto, que discussão mais louca foi essa? Alguém precisa colocar esse sujeitinho no seu lugar. Sim, mas pelo que eu vi, vocês não estavam discutindo política, não é? É guerra, né? Foi uma guerra. Foi uma guerra. Toma um gole do seu isquinho. E conta tudo, porque eu quero saber de tudo. Conta pra mim. Luiz Fernando. Espera, Luiz Fernando. Eu quero falar com você. Luiz Fernando, espera. Eu quero falar com você. Ai, meu Deus. Ai, me ajuda. Cris, para de fazer fita, minha irmã. Estou me sentindo bem. Escuta, eu não estou mais suportando essa situação. Não dá mais. Eu vou ter que acabar com isso. Eu não estou mais aguentando isso, Cris. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou te deixar em casa. Vou chamar a Ana e vou botar tudo em pratos limpos. Mas, Fernanda, será que você não entende? Me deixa falar. É mais sério do que você está pensando. Não está dando mais para esconder. Esconder o quê? Eu tenho que te contar. Eu estou grávida. Cris, grávida. Meu Deus. Mas você tem certeza? Claro que eu tenho certeza. Você acha que eu... Você acha que eu... Eu vou te falar uma coisa dessas assim, sem mais nem menos. Fernando, eu estou desesperada. Eu não sei o que eu faço. Não fica assim, Cris. Não fica assim. Pode deixar, viu? Deus, o que é que eu fiz? Eu sou uma criança. Cris, deixa comigo, viu? Pode deixar que eu vou resolver tudo. Não se preocupa. Espera, não me ajuda. Eu vou te ajudar, Cris. Pode deixar, confia em mim. O que foi? O que você está sentindo? Senhor, eu acho que estou toda. Eu estou me sentindo bem. Vem comigo. Vem comigo. Pode deixar que eu vou resolver tudo. Pode ficar calma, Cris.